Oi gente, boa tarde. Eu vim mostrar a você o resultado do meu cabelo, mas antes eu dei uma reconstrução, né? E agora ele tá chapeado, tá na chapinha. Olha aí como é que ele tá. Deixa eu mostrar a vocês. Olha aí, tá com a hidratação da minha amiga Rosângela, né? Olha. Tá vendo como ele tá? Olha o brilho desse cabelo. Olha o brilho. Tá super brilhoso, gente. Tá bem emoliente. Deixa eu dar uma olhada aqui atrás. Super liso. Eu amei a hidratação da minha amiga Rosângela. Tá de parabéns. Tá super liso, sedoso, macio e muito brilho, viu gente? Muito brilho. Feliz Ano Novo pra todos vocês. Um abraço pra todos vocês, viu? Tudo de bom. Que Deus abençoe todos vocês, viu? Um beijo, minha amiga Rosângela. Eu amei seus produtos e vou comprar novamente. Beijo. 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 Beijo.